E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo abrindo boosters de Magic the Gathering. No caso temos este pacote aqui, que é da coleção Corset 2020. Tá lacrado de fábrica, deixa eu pegar aqui o estilete pra gente abrir o lacre e abrir os pacotes. Quem se interessa por esse tipo de vídeo, recomendo que assista aqui no canal o meu gameplay de Magic the Gathering Arena, no qual eu ensino as coisas básicas de Magic, mas além disso temos outros dois vídeos abrindo pacotes, pelo menos no momento. E se for um conteúdo que agrada a vocês, apoiem este vídeo aqui, que aí eu entendo que vocês querem que eu produza mais vídeos do tipo. Então temos aqui os boosters que iremos abrir, eu vou colocar a caixinha um pouco de lado, vamos nessa. Então o primeiro pacote está aberto, vamos lá. Meu outro vídeo disso aqui, nesse estilo, é abrindo pacote de Throne of Eldraine, tá? Então é coleção diferente. Temos Convolute, Goblin Smuggler, Daybreak Chaplain, Wolfkin Bond, Bone Splinters, Dagger Sail Aeronaut, Unholy Indenture, Marauder's Axe, Sleep Paralysis, Yoked Ox. Temos agora uma em comum aqui. São três em comuns, tá? Creeping Trailblazer, Portal of Sanctuary, Salvager of Ruin. E aí temos uma rara, Loxodon Life Chanter, beleza? Uma rara normal. E aí temos o Terreno e o Token. E vamos seguir abrindo pacotes então. Eu vou tentar deixar este vídeo aqui menos cansativo de assistir do que o outro que eu fiz, tá? Estou aprendendo a gerar esse tipo de conteúdo ainda. Então, aguardemos o foco. Murland Inquisitor, Convolute, Goblin Smuggler, Blood Burglar, Greenwood Sentinel, Anvilroth Raptor, Silverback Shaman, Gorging Vulture, Tectonic Rift. Eu curto esse card aqui. Winged Wards. Aí temos aqui as em comuns. Unchained Berserker, Bloodthirsty Aerialist. Overcome. E aí de rara temos Glint Horn Buccaneer. E temos aqui um terreno que não é um terreno padrão. Terreno básico é um terreno diferente aqui. Thornwood Falls. Show de bola. O Token é um elemental. Seguindo então. E nesse meio tempo, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Vamos lá. Agora temos as em comuns. E temos aqui a rara, Repeated Reverberation. E uma montanha e um soldado. E vamos seguir. São muitos boosters para abrir. Eu quero que o vídeo fique mais dinâmico do que o meu outro, abrindo o pacote que ficou com 40 minutos. Então guardemos o foco. Raise the alarm, Negate, Reduce to Ashes, Mammoth Spider, Soul Salvage, Prismite, Pacifism, Befuddle, Centaur Courser. Centaur Courser é assim que fala. Aí temos as em comuns, Angel of Vitality, Risen Reef, Mask of Emolation. E aí a rara é Temple of Mystery. E temos uma comum, Foil Anticipate. E de terreno temos um terreno não padrão, né? Não é um terreno básico. Blossoming Sands. Show de bola. E um zumbi de Tolkien. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo aqui. Frilled Sea Serpent, Reckless Airstrike, Inspiring Captain, Natural Wind, Barony Vampire, Mind Rot, Sad Scorpion, Zephyr Charge, Griffon Sentinel, Growth Cycle. Aí de em comuns temos aqui um Wolf Rider Settle, Diviner's Lockbox, Yerox Fan Lurker. E de raro temos Layline of Anticipation. E temos um terreno básico e aqui o Soldado de Tolkien. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo. Opa, tá difícil de abrir esse aqui. Vou abrir pelo outro lado. Epa, esse aqui tá trolando, mano. Esse pacote aqui tá me tirando, véi. Que é isso. Quebrou o andamento do vídeo. Já era. Já era. Vamos lá. Anticipate, Infuriate, Moorland Inquisitor, Fairy Miscrent. Não sei como é que fala essa palavra. Miscrent? Não sei. Barony Vampire, Plummet, Boneclad Necromancer, Undead Servant, Pacifism, Donning Angel, Colossus Hammer. É a primeira em comum. Temos aqui um Dragon Mage, Aether Gust. De raro temos Gollus Tireless Pilgrim. E aqui um terreno que não é básico. E esse aqui é o Tolkien. Vamos lá, pessoal. Ainda preciso entender melhor como produzir esses vídeos em relação ao foco da câmera. Mas é, eu não tô acostumado a fazer esse tipo de conteúdo, né? Vamos lá. Raise the Alarm, Bone to Ash, Infuriate, Steadfast Sentry, Blade Brand, Rabbit Bite, Heartpiercer Bowl, Chandra's Outrage, Unsummon. Agora temos as incomuns. Empyrean Eagle, Portal of Sanctuary, Tombound Lick. Acho que fala Lick. E de raro temos outro Leiline, no caso Leiline of Sanctity. Temos uma Incomum com Foil, Vengeful Warchief. E temos uma Floresta e um Golem. Vamos seguir. Deixa eu tentar abrir direito o pacote aqui, que das outras não foi uma abertura digna, né? Metropolis, Sprite, Ripscale Predator, Disenchant, Anticipate, Brightwood Tracker, Audacious Thief, Unsummon, Glaring Ages, Murder, Netcaster Spider. Agora temos as incomuns. Flame Sweep, Overgrowth Elemental, Gauntlets of Light. De rara temos Wake Root Elemental. E temos aqui um terreno não básico e um token. Queria que viesse coisa pra gente dar reading no Magic Arena por aqui, mas ok, né? Espero que a Wizards mude de ideia. E vamos lá. Moment of Eroism, Bone to Ash, Reckless Airstrike, Natural End, Blade Brand, Healer of the Glade, Marauder's Axe, Destructive Digger, Sleep Paralysis, Yoked Ox. De em comuns temos Meteor Golem, Veil of Summer, Blood Soaked Outer, Yohara and Masterful Replication, Planície e Espírito. Show de bola! Vamos seguindo. Raise the Alarm, Negate, Reduce to Ashes, Squad Captain, Audacious Thief, Warsclaw, Glaring Ages. Eu não sei falar direito essa palavra. Boreal Elemental, Maniacal Rage, Centaur Courser. Temos de em comum aqui um terreno. Cryptic Caves, Howling Giant, Diamond Knight, Field of the Dead, que tá banido o card. Card raro banido aqui. E mais um terreno não básico, Scored Barrens. Show de bola, show de bola. E eu vi que eu coloquei as incomuns na pilha errada. Deixa eu corrigir isso aqui e peço perdão pelo vacilo que vocês não estão vendo. Mas é que eu tô organizando os cards já. Fica mais fácil depois pra mim. Então vamos lá. Abrindo enquanto a câmera resolve focar. Primeiro card que temos. Assim que a câmera focar. Steadfast Sentry, Sages Row Denizen, Lavakin Brawler, Greenwood Sentinel, Duress, Murder, Netcaster Spider, Undead Servant, Chandra's Amber Cat. Temos de incomuns, Blood for Bones, Dragon Mage, Tomb Bound Lick. E aí temos a rara Legion Zand. E temos uma comum foil Centaur Courser. Temos aqui um terreno não básico. E temos um token. Vamos seguindo galera. Esse aqui é daqueles que não quer abrir. Esse aqui não quer abrir. Mas a gente dá um jeito, né? Então, show de bola. Esse card aqui eu acho interessante. Octoprophet, Skort Spitter, Plummet, Bone Splinters, Vial of Dragonfire, Zephyr Charge, Lickfin Druid, Shock, Battalion Foot Soldier. Temos aqui o primeiro em comum. Pulse of Muraza, Borkhide Troll, Apostle of Purifying Light. Perdão pela pronúncia. Temos uma mítica aqui. Primeiro card mítico do box, pelo menos que eu notei. Cavalier of Dawn. Show de bola. E veio um Tectonic Rift. Foil. Card comum. Montanha. Zumbi. Deixa eu separar o mítico aqui. A gente depois conta quantos míticos vieram. Vamos abrir mais um pacotinho. Show de bola. Skort Spitter. Inspired Charge. Octoprophet. Lava King Brawler. Soul Salvage. Thicket Crasher. Boreal Elemental. Boreal, acho que é assim que fala. Maníaco Rage. Boneclad Necromancer. Donning Angel. Temos a primeira em comum. Brineborn Cutthroat. Chandra's Spitfire. Cerulean Drake. E Cardi Haru. Hanged Executioner. Show de bola. Floresta. E um Token de Demônio. Vamos seguindo aqui. Abrindo direitinho o pacote. Direitinho o não, né? Vamos abrindo do jeito que rola. Primeiro aqui é um Angelic Gift. Fortress Crab. Goblin Bird Grabber. Aerial Assault. Feral Invocation. Duress. Heart Piercer Bowl. Rabbit Bite. Sorcerer of the Fang. Aí temos o primeiro cardinho em comum. Uncaged Fury. God's Willing. Hard Cover. De Cardi Haru temos um Starfield Mystic. E temos um raro foil. Chandra's Regulator. Aí sim. Então pegamos dois cards raros aqui no pacote. E um Tranquil Cove. Show de bola, galera. Esse aqui foi bom, hein? Esse aqui... Nada mal. Nada mal. Show de bola. Deixa eu abrir espaço pra trabalhar aqui. Vocês não estão vendo, mas... É... Tem muito card comum já que a gente pegou nos pacotes. Ocupa bastante espaço na mesa. Hum... Vamos nessa. Mais um pacote aberto. E o primeiro card a gente aguarda o... O Foco, que é um Bone to Ash. Reckless Airstrike. Fathom Fleet Cutthroat. Fear Will Invocation. Stone Golem. Silverback Shaman. Battalion Foot Soldier. Winged Worlds. Unholy Indenture. Griffin Sentinel. Aí temos o primeiro card em comum. Lightning Stormkin. Devout Decree. Sky Knight Vanguard. E Tales End de Haru. Pântano. E mais um Token. Beleza. Vamos seguir. Vocês preferem esse formato assim, galera? Mais direto ao ponto? Eu acho que funciona melhor, né? Ainda talvez eu precise dar uma... Uma melhorada... No... Na dinâmica desse tipo de vídeo. Mas vamos lá. Daybreak Chaplain. Fortress Cab. Crab. Fala direito, moleque. Mammoth Spider. Healer of the Glade. Marauder's Axe. Destructive Digger. Sleep Paralysis. Yoked Ox. Dagger Sail Aeronaut. Temos o primeiro card em comum aqui. Loyal Pegasus. Grave Digger. Season of Growth. Temos Dungeon Geists. E Mask of Emulation Foil. Show de bola. E aí... Deixa eu organizar. Bloodfell Caves. Soldier. E Soldier. Belezinha. Vamos continuar abrindo pacotes. Show. Esse é um tipo de conteúdo que eu curto muito trazer para o canal. Muito mesmo. Fairy Miscrind. Keldan Raider. Gift of Paradise. Fathom Fleet Cutthroat. Cloudkin Seer. Destructive Digger. Griffin Protector. Stone Golem. Lifkin Druid. Frost Lynx. Temos o primeiro em comum aqui. Colossus Hammer. Retributive Wand. Yarox Fen Lurker. E Raro Brought Back. E uma ilha. E um token de lobo. Belezinha. Tô sentindo falta nesse pacote dos cards míticos. E eu acho que ainda teremos uns quatro míticos. Sinceramente. Anticipate Fire Elemental. Inspired Charge. Ferocious Pup. Barony Vampire. Rabbit Bite. Sorcerer of the Fang. Unsummon. Glaring Ages. Aí temos aqui de em comum. Ogre Siege Breaker. Brineborn Cutthroat. Aether Gust. Temos um raro. Marauding Raptor. Uma Floresta Foil. Ok. E aí Rugged Highlands. E um Elemental. Beleza. Seguindo. Estamos mais ou menos na metade aqui. Vamos continuar. Inspiring Captain. Malt Piranhas. Act of Treason. Squad Captain. Ferocious Pup. Sanitarium Skeleton. Undead Servant. Pacifism. Donning Angel. Chandra's Outrage. Aí. Primeiro em comum. Master Splinter. Gravedigger. Scampering Scorcher. Shared Summons. Planície. E Lobo. Vamos lá. Tá muito estranho o número de míticos aqui. Cara. Precisa ser maior do que isso. Não estou satisfeito. Por enquanto. Steadfast Century. Sage's Road Denizen. Lava King Brawler. Moment of Heroism. Epicure of Blood. Wolf King Bond. Befuddle. Murder. Anvilrod Raptor. Chandra's Zember Cat. Temos aqui o primeiro em comum. Loaming Shaman. Fry. Vengeful Warchief. E agora um card mítico. Finalmente. Keithis. The Hidden Hand. Show de bola. Blossom in Sands. Elemental Bird. E deixa eu colocar o mítico no local correto. Eu tinha colocado na pilha errada. Vamos lá. Abrindo mais pacotes. Mais boosters. Primeiro card aqui. Vamos aguardar o foco. Já posso adiantar para vocês que é um Reduce to Ashes. Moment of Heroism. Negate. Goblin Bird Grabber. Plummet. Fear of Abomination. Center Courser. Prismite. Pacifism. Undead Servant. Primeiro em comum. Pattern Matcher. Renowned. Weaponsmith. Scuttle Mutt. E temos um card raro aqui. Chandra Acolyte of Flame. Que no caso é o primeiro Planeswalker que a gente pegou. Temos uma floresta e um zumbi. Show de bola. Show de bola. Estava afim de pegar mesmo um Planeswalker aqui. Vamos seguir com um Inspired Charge. Octoprofet. Scorch Spitter. Sanitarium Skeleton. Brightwood Tracker. Sleep Paralysis. Yoked Ox. Gorging Vulture. Growth Cycle. Shock. Esse card aqui é clássico, né? Aí temos o primeiro em comum. Rapacious Dragon. Warden of Evil's Isle. Goblin Ring Leader. E temos aqui um card raro. Grafdigger's Cage. E montanha. E aqui um emblema da Chandra. Show. Show de bola. Vamos seguir, galera. Abrindo o pacote. Esse aqui não quis abrir direito, hein? Esse aqui não quis abrir. Vamos lá. Temos aqui um Ripscale Predator. Disenchant. Force Claw. Fear of Abomination. Griffin Protector. Mind Rot. Cloud Canseer. Tectonic Rift. Siege Scorpion. Primeiro em comum. Unchained Berserker. Ancestral Blade. Woodland Champion. Lay Line of Abundance. Show de bola. E um comum foil aqui. Metropolis Sprite. Temos aqui mais um terreno não básico. Windscard Craig. Show de bola. E um Golem. Vamos seguindo. Abrindo. Abrindo. Steadfast Sentry. Assim que o foco pegar, beleza. Frild Sea Serpent. Reckless Airstrike. Force Claw. Epicure of Blood. Pack Mastiff. Soul Mander. Vial of Dragonfire. Agonizing Siphon. Healer of the Glade. De em comum temos aqui. Pattern Matcher. Air Elemental. Overcome. E aí temos um card raro. Thunderkin Awakener. Show. Temos um Pântano. E Token de Soldado. Vamos lá. Até agora dois cards míticos apenas. Eu acho que vem pelo menos mais dois. Vamos aguardar o foco aqui. E Convolute. Goblin Smuggler. Daybreak Chaplain. Metropolis Sprite. Feral Invocation. Audacious Thief. Pacifism. Donning Angel. Chandra's Outrage. Heartpiercer Bow. De em comum temos. Wolf Rider Settle. Diviner's Lockbox. Noxious Grasp. Temos aqui o card raro. Sephora Skies. Blade. E Swiftwater Cliffs. Beleza. Vamos seguir. Estamos já no terço final aqui. Dos pacotes. E eu acho que o melhor ainda está por vir. Para ser sincero. Malt Piranhas. Fire Elemental. Angelic Gift. Metropolis Sprite. Bone Splinters. Befuddle. Murder. Donning Angel. Chandra's Ember Cat. De em comuns temos Threshing. Brontodon. Chandra. Opa. Show de bola. Prince Walker. In comum. Chandra Novus Pyromancer. Manifold Key. Embodiment of Agonies. É o card raro. E temos um incomum. Foil Scuttle Mud. Beleza. E eu misturei os incomuns com os comuns talvez. Aqui na minha organização fiz cagada. Depois preciso ver. Não vou parar o vídeo para verificar isso. Vamos seguir. Ah, galera que acompanha outros canais de Magic em português. Se puder indicar através da descrição. Eu e a comunidade agradecemos. Temos um Ripscale Predator que veio um pouquinho danificado aqui. Vamos lá. Disenchant. Anticipate. Fire Elemental. Barony Vampire. Gift of Paradise. Chandra's Outrage. Unsummon. Prismite. Netcaster Spider. Aí temos os incomuns. Fancy Nace. Might of the Masses. Thought Distortion. E temos um raro. Um Rotting Regisaur. E de terreno veio um Evolving Wilds. E um zumbi aqui de Tolkien. Vamos seguir, galera. Dois cards míticos apenas até agora. Estamos demais, hein? Keldan Raider. Aerial Assault. Sage's Road Denizen. Bridewood Tracker. Audacious Thief. Vial of Dragonfire. Zephyr Charge. Lifkin Druid. Battalion Foot Soldier. Shock. De incomuns. Blight Beetle. Amber Haller. Corpus Knight. E um raro aqui. Dread Presence. E Ilha. E Treasure. Beleza. Vamos seguindo. Estamos no finzinho já. E temos aqui. Assim que focar. Vamos lá, Camerinha. Goblin Smuggler. Raise the Alarm. Bone to Ash. Infuriate. Ticket Crasher. Fear of Abomination. Maniacal Rage. Centaur Corser. Boneclad Recromancer. De incomuns. Empyrean Eagle. Chandra's Spitfire. Spectral Sailor. Plainor Cleansing. Que é tipo um cólera de Deus, né? Me lembra muito. E um raro foil. Embodiment of Agonies. Nada mal. Como um Thornwood Falls de terreno e um elemental aqui. Tivemos dois cards raros. Foil já. Vamos lá. Goblin. Bird Grabber. Aerial Assault. Wolfkin Bond. Fathom. Fleet Cutthroat. Griffin Sentinel. Agonizing Siphon. Frost Lynx. Peck Mastiff. Soulmander. Loyal Pegasus de Incomum. Disfigure. Moldervine Reclamation. Cavalier of Gales. Cardio Mítico aqui, galera. E um comum foil. Beleza? Heartpiercer. Boa. Pântano e Lobinho. Tamo no finzinho, pessoal. Tamo no finzinho. Vamos continuar abrindo. Lava King Brawler. Moorland Inquisitor. Convolute. Greenwood Sentinel. Blood Burglar. Mind Rot. Siege Socorpion. Zephyr Charge. Griffin Sentinel. Growth Cycle. De Incomuns temos Howling Giant. Fry. Rule of Law. Agent of Treachery. De Cardi Raro. E temos uma Floresta. E um Pride Mate. Beleza. Tá no finzinho, finzinho, finzinho. Eu espero pelo menos mais um Cardi Mítico por aqui. Fortress Crab. Goblin Bird Grabber. Aerial Assault. Convolute. Soul Salvage. Thicket Crasher. Blood Burglar. Greenwood Sentinel. Rabbit Bite. Heartpiercer Bow. Aí temos de Incomuns. Angel of Vitality. Vampire of Dire Moon. Gauntlets of Light. E um Cardi Raro aqui. Um Dragão. Dracuseth. Mall of Flames. Blossoming Sands. De Terreno. E um Elemental. Vamos lá que tá no finzinho. Goblin Smuggler. Aguardar o Foco. Daybreak Chaplain. Metropolis Sprite. Blade Brand. Natural Wind. Lifking Druid. Frost Lynx. Dagger Sail. Aeronaut. Unholy Indenture. Marauder's Axe. Captivating Gyre. É o primeiro em comum. Eternal Isolation. Yarax Wave Crusher. E Shifting Ceratops. De Cardi Raro. Ilha e Demônio. Ok. Faltam três. Esse aqui é o antepenúltimo. Vamos lá. Assim que focar. Fairy Miscreant. Rip Scale. Predator. Disenchant. Duress. Wolf King Bond. Griffin Protector. Mind Rot. Cloud King Seer. Tectonic Rift. Sedge Scorpion. Seed. Eu não sei como é que fala direito. Acho que é Sedge. Iron Root Warlord. Risen Reef. Mask of Emolation. São as incomuns. A Tempsis. All Seen. É o card raro. E Swift Water Cliffs. De terreno. Zumbi de Tolkien. Penúltimo pacote agora, galera. Penúltimo pacote. Se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Keldan Raider. Angelic Gift. Fortress Crab. Gift of Paradise. Sanitarium Skeleton. Brightwood Tracker. Epicure of Blood. Boneclad Necromancer. Undead Servant. Temos aqui um terreno em comum. Cryptic Caves. Vengeful Warchief. É a outra em comum. Might of the Mass. É a outra em comum. Lay Line of Combustion. De card raro. E aqui um Foil Raise the Alarm. É um comum. Tranquil Cove de terreno. Soldier. E vamos para o último card. Card não, né? Último pacote. Então vamos lá. Fortress Crab. Scorch Spitter. Inspired Charge. Octoprophet. Mammoth Spider. Blade Brand. Natural Wand. Bereny Vampire. Glaring Ages. Boreal Elemental. Temos de em comuns. Lightning Stormkin. Warden of Evil's Isle. Diamond Knight. Card raro. É o Knight of the Ebon Legion. Temos um Jungle Hollow aqui. E um Wolf. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tivemos três míticos aqui no pacote. Cavalier of Gales. Keith is the Hidden Hand. E Cavalier of Dawn. Assim que focar, beleza. Show de bola. Esses são os míticos que vieram. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Galera, tamo junto. Confiram os outros vídeos de Magic the Gathering aqui no canal. Recomendo. E eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E eu vou ficando por aqui no canal. Vamos lá.